Olá, hoje nós estamos aqui para fazer um breve relato de todas as atividades feitas pela diretoria através dos departamentos da nossa subseção de Santos com relação a esse período em que as atividades presenciais ficaram suspensas, ou ainda estão suspensas. Nós estamos atuando restritivamente dentro dos parâmetros que estabelece o decreto municipal e estadual. Então nós assistimos os advogados com informações e temos aqui assistência judiciária, 443 certidões enviadas naqueles convênios que temos com a Defensoria Pública e com a Prefeitura Municipal de Santos. Certificação digital através do departamento, 727 atendimentos com os tokens renovados, validação, informações, enfim, tudo que o advogado precisou saber. Nós temos as comissões, 390 e-mails com lives, com atendimentos, com marcação de datas, enfim, 390 e-mails respondidos e providenciados. Secretaria e diretoria, 1.900 e-mails respondidos e providenciados. Nesse convênio também que nós temos com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que tem atendido os advogados no período estabelecido, com as restrições observadas, para recebimento de alvaraz, depósito recursal, de precatórios e requisição de pequeno valor. Eu quero mais uma vez agradecer esse atendimento que vem sendo dado, não só ao público em geral, mas aos advogados pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Alvaraz de precatórios, alvaraz de requisição de pequeno valor, é verba de caráter alimentar. E, portanto, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento. E-mails também que respondemos de inscrições e recebimento de carteiras e entregas, 125, sendo que já 74 carteiras foram entregues. A nossa imprensa trabalhou muito respondendo 412 releases, informações, impressões, enfim. Todos trabalhando em conjunto para atender o advogado. Então, fica aqui o nosso agradecimento, agradecimento da nossa diretoria, a todo o nosso corpo de funcionários, que tem sido incansável nesse atendimento ao colega advogado. E, finalmente, atendendo também ao que o colega, que a classe melhor advocatícia vem pedindo, solicitamos essa semana ao presidente do Tribunal de Justiça, que durante esse período até o fórum ser aberto, que, aliás, só será por provimento baixado no dia 22 de junho, a partir de 26 de julho, que nós possamos, por agendamento, junto às serventias, retirar os autos físicos de processos para ser digitalizados. E, com isso, agilizaremos o andamento desses processos. Finalmente, eu agradeço também, em especial, a comissão ligada às prerrogativas, a Comissão Emergência Coronavírus, através do seu presidente, doutor Júlio Lelis, que também prestaram um serviço junto a essa diretoria inestimável. Muito obrigada a todos e logo estaremos de volta.